Mato e lixo deixaram o centro social urbano do Parque Piauí sem as atividades que eram realizadas. A piscina era o ponto mais procurado, mas está desativada. Somente acumula água e oferece um local propício para os focos do mosquito da dengue. Espaço para as práticas esportivas existe, mas a situação em que se encontra é desmotivadora. Aqui só vem quem realmente tem força de vontade. De um tempo para cá que está desse jeito aí, com a chuva, cresce o mato, tira, cresce de novo, aí está parado. Mas antigamente tinha tudo. Os lutadores de jiu-jitsu temem as ações de bandidos. Enquanto desse mato todo, às vezes tem noiados que vêm aqui e ficam fumando dentro dessas salas ali, ali por trás. E à noite tem as meninas que vêm treinar e por conta de medo, às vezes nem vêm treinar, se não for acompanhado com um namorado ou com um familiar. Por conta da falta de segurança que tem aqui. A união de várias instituições prevê a realização de uma reforma. Nós assumimos aqui agora com a sede da Associação da Juventude em janeiro, onde a gente vai estar inaugurando agora no dia 30 de maio. E onde a gente vai estar trazendo vários projetos sociais para a comunidade aqui do Parque Piauí, regiões à adjacência, para fazer o atendimento da juventude. Estamos com o projeto já da questão da pintura aqui do prédio, em parceria com a coordenação aqui do CSU, juntamente com a Secretaria de Assistência Social. E estamos também fazendo uma parceria com as faculdades para revitalizar a piscina aqui do CSU. E onde também, provavelmente, próxima semana já vai acontecer a limpeza interna aqui de dentro do prédio.